Fala galerinha, começando aqui mais um vlog Lembra que eu recebi duas bicicletas da Audax? Pois é, hoje eu vou fazer o unmalabiking da segunda delas Agora o negócio é cômodo conseguir descer esse malabiking pela escada Bora nessa Bom, algumas gotas de suor depois Tá um certo barulho de obra ali, mas vamos nessa Bom, algumas gotas de suor depois Galera, então introdução rápida aqui antes de terminar de montar ela Essa daqui é a Audax Ventus S23 Eles me mandaram naquela época, mas ela não tinha sido lançada ainda Ela foi lançada agora no Shimano Fest, ela tava lá em exposição E ela vai estar em exposição também na Cycle Fair, que vai acontecer esse final de semana em São Paulo E eu não tinha visto a bicicleta ainda, assim Eu não tinha desmontado lá na Shimano Fest também Eu nem quis ver direito pra poder ver ela com detalhes aqui Mas realmente é uma bicicleta bem bonita Eu vou só acabar de pegar as coisas aqui Acabar de montar ela e eu passo todas as especificações pra vocês Olha só que interessante o canote de selina Ela é um canote de selina de carbono, né? De fibra de carbono, ela é toda de fibra de carbono, guidão, etc Só que aqui dentro ela tem uma peça de alumínio, tá vendo? Não sei se é pra reforçar a estrutura Porque o sistema de prender ela é aqui, ó Você encaixa essa pecinha na frente, aperta ele pra baixo Ele gera uma pressão pra trás e trava Mas de qualquer forma ele tem uma peça de alumínio aqui dentro Imagino que seja pra reforçar o carbono Pra na hora de dar um aperto pra não danificar o carbono E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fitas de guidão instaladas, depois tem que melhorar o acabamento dela ali. E olha que interessante o negócio do canote de selinho aqui. Você coloca o canote de selinho, e aí você coloca esta pecinha aqui, que é a peça que na hora que você aperta esse parafuso aqui, ele trava o canote de selinho. Então, vamos lá. Não sei se por conta daquela estrutura de alumínio que tem aqui dentro, você pode pôr até 12 N de aperto nesse parafuso aqui. Geralmente esse parafuso para em carbono é 5, 6 N, então não sei se é por conta disso, mas enfim. Bom, então como eu falei para vocês, Ventus S23, bicicleta toda. Roda em fibra de carbono, rodas Koli, C40 Lite. Essas rodas, assim, eu nunca testei elas, nunca usei, mas rodas full carbon, elas são clincher, mas com a parede toda em carbono, ou seja, ela vem em carbono até aqui no final, as rodas são bastante leves. Tem que ver a questão de rigidez, etc, como é que é. Como eu falei para vocês, guidão de carbono, FSA, o canote de selinho é da própria bicicleta mesmo, o Aldax. O selinho Fizik Arione, porque eu devo trocar, porque esse selinho, ele acaba comigo. Eu tenho um outro selinho para testar lá da Fizik, que ele é um novo, que tem um suco no meio, porque eu não consigo pedalar com esse selinho, esse selinho me estupra. E, bom, o que mais? Ela vem equipada com esse grupo SRAM Force 22. Eu usei esse grupo numa Venge antiga que eu tive, e eu gostava, para mim, assim, foi o grupo mecânico que eu mais gostei de usar. Ele é muito preciso, o sistema SRAM de passagem de marcha, que é o Double Tap. Para quem não conhece o Double Tap, é o seguinte, aqui, ó, aqui você subiu uma marcha, e aqui você desce uma marcha. Não é que nem no Shimano, que você empurra aqui. Então, para subir marcha, você empurra duas vezes, dá o Double Tap, e aqui, uma vez, ele desce. Então, você passa sempre aqui mesmo. A marcha, você consegue puxar para cá, na hora do Sprint, você consegue puxar para cá, e se você quiser passar marcha assim, ó, aqui você sobe, você pode vir, peraí que caiu demais. Então, você pode vir e fazer assim. Isso aqui não usa muito, mas, de qualquer forma, é uma possibilidade. Os freios não são SRAM, são TRP, e aqui atrás, ela tem este sistema de freio aqui embaixo. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de freio, porque, quando surgiu, falavam que ia ser mais aerodinâmico e tal, depois, alguns testes mostraram que ele estar aqui embaixo não é tão aerodinâmico assim, pelo fato de que o ar acelera quando ele está passando pelo down tube, então, aqui, acaba você tendo uma pressão aerodinâmica maior, e ele é meio difícil de manutenção. Mas, enfim, nem tudo é perfeito, a bicicleta é muito bonita, mas, eu, particularmente, essa única questão aqui é o que eu tenho para falar dela agora nas primeiras impressões. Mas, de qualquer forma, vamos testar, né? E uma coisa interessante é que ela já vem com os pedais, o pedal mesmo, tipo, já vem com o pedal e os tacos para você colocar na sapatilha. Geralmente, quando você compra esse tipo de bicicleta, ela vem até com aqueles pedais de plataforma, tipo, que vem em barra forte, mas, não vem com o pedal, essa daqui já vem com um pedal e já com os tacos específicos. Então, aí, você tem que testar, eu vou só pegar uma balancinha lá para ver o peso dela, e a gente já fala, é só guardar um pouco essa bagunça aqui. Então, vamos lá, usar uma balancinha para pesar bagagem e para pesar a bicicleta. Ó, fiz duas pesagens aqui para não ficar dúvidas. Ela está com, peraí, cadê o foco nessa jonga? 7,26 kg. Lembrando que isto sem os pedais, né? Então, mostrando aqui mais alguns detalhes para vocês. Bem bonita a bicicleta, a pintura está bem legal. Vocês podem ver que é uma bicicleta aero, né? Engraçado, o garfo dela é relativamente fino nessa distância aqui. Como eu falei para vocês, as rodas Kouli C40 Lite. Inserção aqui do Sit-Stay um pouco mais abaixada, como tem uma tendência nessas bicicletas, apesar de que não vai dar muita projeção aqui para dar conforto no canote C-linha. Ela deve ser bem rígida a bicicleta. Caixa de centro aqui é bem grande, para dar rígidez lateral também. É isso, agora é testar. Vou dar um rolé com ela amanhã para ver. Só aproveitando aqui rapidinho para ver as especificações desta S23 aqui no site da Aldax. Eles não estão disponíveis aqui no site da Aldax ainda. Essa versão que eu tenho com o grupo Force 22. Tem a versão dela com o Utegra DEI 2 e com o Rival, o grupo da Isran. Então tem um Shimano e um Isran deste modelo S23. Então aqui, como eu estou falando para vocês, esta daqui é a Utegra DEI 2 e esta daqui é a S23 com o Rival. Vamos ver aqui a Utegra, como é que são as especificações dela. Então aqui, Ventus S23, Utegra DEI 2. Ela tem até um DEI 2 escrito aqui. Vamos lá, Aldax Road, blá 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 blá. Olha lá, preço sugerido dela R$31,876,55. Lembrando que com o Utegra DEI 2. Este aqui é com o grupo eletrônico. Então olha lá, o quadro. O quadro é o Ventus S23 carbono. O D garfo, mesma coisa. Caixa de direção FSA integrado. Shimano Utegra DEI 2 de 11 velocidades. Corrente. Pedais é este VP-R73H, que é aquele pedal que já vem com ela, que eu mostrei para vocês. Cilin Fizic Arione, que é este que eu vou trocar, porque senão ele me estupra. E aqui as rodas Cole C40 Lite. Ou seja, a diferença deste modelo que chegou agora é que ele está com a versão Force 22, dessa bicicleta que eles mandaram para mim. Eu até agora não entendi se isso realmente era um segredo ou alguma coisa assim, mas eles pediram para eu testar só agora. Enfim, confesso para vocês que eu fiquei um pouco confuso com relação a isso. Mas é isso. Bom, agradecendo ao pessoal da Audax por ter mandado a bicicleta. Vou fazer um teste com ela amanhã. Vou só fazer aquele negócio que eu falei com vocês de trocar o selinho. Vamos ver. Espero que a bicicleta seja boa. Vamos ver. Bicicletas aero geralmente são um pouco desconfortáveis, mas são excelentes para andar aquela roda. Gostei da cara daquela roda. Acho que vai ser boa. Vamos ver. Vou fazer um primeiro pedal com ela amanhã e eu conto para vocês o que eu achei. Beleza? Bom, então o vlog de hoje é mais sobre isso mesmo. fazendo este amalabaiquinho dessa bicicleta. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam ver os destaques da bicicleta aqui no site da Audax. Lembrando que essa que eu vou colocar aqui é a DI2. não tem ainda a versão. Deixa eu só dar uma olhada aqui até por curiosidade para vocês para ver o preço dela com o grupo rival intermediário. Ela vai vir com a roda um pouco mais simples também, mas ela está por R$ 14,999. O quadro é o mesmo, o carbono é o mesmo carbono. O que vai mudar mesmo é que ela vem com SRAM rival já de 11 velocidades. A roda é um pouco mais simples, mas de qualquer forma é uma bicicleta aí. Full carbono, aero, com roda de perfil alto e com um preço de R$ 14,999. Então eu vou deixar o link das duas aqui, tanto da DI2 quanto da outra. E aí amanhã eu faço o teste. Belezinha? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários. Se alguém aí já tem essa bicicleta, falam o que vocês acharam. Me deem sugestões do que falar sobre aqui no teste dela. Eu faço meus testes, lógico, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, coloquem aqui. Beleza? Bom, então é isso. Falou, galera. Abraço, se inscreve no canal, deixe um comentário, lá o like no vídeo. E aqui lá, falou, abraço.